Voltamos, você vai encontrar toda a linha de bambu, inclusive aquelas linhas para cama com o pé dobrável, inclusive você vai encontrar R$ 99,09. Eu gosto muito da linha de bambu, é uma linha ecologicamente correta, é muito bacana. Aqui você tem a bandeja também de bambu, essa aqui sem os pés, claro, R$ 69,09. Ecologicamente correta, é muito mais saudável usar o bambu e é muito legal essa linha. Você vai ter, olha que bacana, aqui a melhor linha dos utensílios, ele tem aquele pézinho para você ficar, é muito mais prático, também você vai encontrar o melhor bambu, a melhor linha, R$ 19,90. Os pegadores também você vai encontrar em bambu, as linhas pegador de bambu com silicone também você encontra aqui na loja. Toda a linha também cozinha, que são os cabos em bambu e a parte de baixo melhora a sinó, que você vai ter toda a linha, espremedor de alho, abridor de garrafa, toda uma linha completa que fica muito mais elegante. Toda uma linha, os raladores, aquele ralador quatro faces, você vai encontrar, tem dois tamanhos, o médio R$ 29,90, o grande R$ 39,90 com pegador em bambu. Você vai encontrar aquelas linhas também, os corredores de macarrão também, os utensílios grandes, os potes em bambu. A variedade de bambu é muito grande, linhas de bambu aqui na Design Gallery. As linhas de sobremesa da Wolf, você vai encontrar cristal e aço inox, são lindíssimas as linhas de sobremesa da Wolf, realmente são realmente um show à parte. Os baldes também, aqui é o balde de gelo em cristal lindo realmente, R$ 99,90. E os copos Diamond, são um grande sucesso, são belíssimos os copos Diamond. Você vai encontrar, está terminando muito, o alto já terminou inclusive, o copo baixo Diamond R$ 39,90. Uma linha que está muito na moda é o âmbar espelhado, você vai encontrar os copos em âmbar espelhado, conjunto com seis copos R$ 69,90, as taças também R$ 69,90. A xícara com o pires, conjunto xícara mais pires R$ 15,90. Também toda uma linha que você vai encontrar, essas linhas da Lior, são lindíssimas, linha Empire Lior. Aqui são as seis taças da linha Empire, mais a jarra, realmente é muito bacana o conjunto. Seis taças, mais a jarra, metade do preço, R$ 199,90 por R$ 99,90. Os mexedores também, é um mais bonito que o outro, os mexedores em aço inox, realmente são muito elegantes. Uma parte de cima bem diferente, bem elegante realmente, R$ 12,90 cada peça. Claro, aparelho de jantar é a maior variedade da Baixada Santista, são mais de 120 modelos de aparelho de jantar. Inclusive a linha Bono China você vai encontrar. As linhas da Porcel, porcel marca portuguesa de extrema qualidade, você vai encontrar aqui na Design Gallery. Há linhas todas, olha que bacana, a lisa para eles de jantar na linha Platinum, você vai ter aqui também. As linhas com os detalhes em dourado, são vários modelos que você vai encontrar. As bandejas também estão lindas, bandejas em laca, você vai encontrar vários tamanhos, vários modelos de bandejas em laca. Só vou mostrar aqui, os talheres, linha desenhada por Carolina Raverotti, uma linha muito bacana, muito elegante. A gente compra avulso, quais talheres você quiser. A linha da suqueira, são vários tamanhos de suqueira, vários modelos de suqueira em cristal ou vidro. Uma mais bonita que a outra, menor preço nas suqueiras também. Voltando à aparelho de jantar, você vai encontrar toda uma linha da Constanza Pascolato. Realmente a papisa da moda, quem entende muito de moda, entende muito de estampa. E você vai ter toda uma linha, aliás, a Design Gallery foi escolhida para ter toda a linha Constanza Pascolato. A única loja em toda a Baixada Santista que tem a linha Constanza Pascolato, você vai encontrar. Os azulejos coloniais, você vai encontrar essa linha. A linha mais tropical, das borboletas também. A linha das orquídeas também, bem tropical. Você vai encontrar toda a linha Constanza aqui na Design Gallery. A aparelho de jantar, você vai encontrar toda uma linha. Isso aqui é muito bacana. São linhas em porcelana, que estão muito na moda, mais tropicais, modelos tropicais. Aqui com os limões também, você vai encontrar. A linha do bambu também, a linha das folhagens também, são muito legais. Aqui é o conjunto com 20 peças, 10 parcelas de R$19,90. A aparelho de jantar em porcelana de extrema qualidade por 10 parcelas de R$19,90 com 20 peças. Aliás, a maior variedade, o modelo que você imaginar, as linhas italianas também, você vai encontrar aqui na Design Gallery. Linhas quadradas, por exemplo, as que é italiana. Essas aqui são as linhas brasileiras, também nos pratos quadrados, são vários modelos. O modelo que você imaginar, deixa eu mostrar aqui para vocês também. Essas linhas aqui, são linhas, além do Bon China, que estão lindinhas. Essa aqui é com porcelana, é finíssima essa porcelana, uma das mais sofisticadas da venda hoje no mundo. Você vai encontrar com filete em ouro também, que está muito bacana. As linhas também, com filete em prata, também nessa linha que está muito elegante. Aqui, Limoges. Limoges é uma região da França, que tem as melhores linhas, as melhores linhas, as melhores do mundo em porcelana. Você vai encontrar Wolf by Limoges, aqui na Design Gallery, inclusive peças avulsas. Os pratos também, uma tendência europeia hoje, aliás, fabricados na Europa com extrema qualidade. Os pratos com uma borda mais larga também. Esse prato é fantástico, R$ 39,90 o prato raso, R$ 29,90 o prato de sobremesa. Pode usar de várias formas. Se quiser usar no Natal, para colocar um panetone no prato de sobremesa, fica muito elegante também. Toda uma linha, a maior variedade é para ele de jantar. Esse aqui também é Limoges, você vai encontrar aqui na Design Gallery. Separei várias linhas da Wolf aqui nessa mesa, você vai encontrar os centros de mesa. Nessa linha Wolf, um tom mais azulado, que está muito elegante, realmente, cristal Wolf. Toda uma linha de centro de mesa, os bombonieres, os potiches. Olha, esse bombonier, por exemplo, em cristal Wolf, com pé, com tampa, R$ 39,90. Tem outros modelos de bombonieres, isso aqui é a Bricks, também em cristal da Wolf. Você vai encontrar, olha que bacana, a linha Wolf, cristal, Bricks, R$ 19,90. Uma bombonieres da Wolf, um presente bacana, elegante, muito bonito. Você vai encontrar R$ 19,00, uma embalagem Wolf, que toda a linha Wolf é uma embalagem muito elegante. Também Wolf, também R$ 19,90, linha Geneve da Wolf. Os faqueiros da Wolf, você vai encontrar, aliás, são muitos modelos de talheres Wolf, faqueiros Wolf. Você vai encontrar aqui na Design, que é uma embalagem muito elegante, o melhor preço Wolf, também. A linha para você colocar aqui os talheres, também, em cristal e a Sinox da Wolf, você vai encontrar. E falando na linha Wolf, é o prato mais vendido aqui na Design. Claro que chega a acabar muito rápido, eu não consigo nem encomendar mais para esse ano. Esse ano já terminou toda a linha, já não tem nem como encomendar mais. Para o ano que vem, só vai chegar a partir da metade do ano que vem, que é a linha Abstract Wolf. É sensacional, é lindo, porcelana de extrema qualidade, você vai encontrar. A parede de jantar Abstract Wolf, você vai encontrar, inspirada nos azulejos portugueses. Belíssima essa linha e um preço irresistível. Imagina a parede de jantar da Wolf, esse aqui com 20 peças, linha Abstract e um preço sensacional. 10 parcelas de R$ 39,09, tem 4 pratos rasos, 4 pratos fundos, 4 pratos de sobremesa, 4 xícaras e 4 pires para chá. A maior variedade de taças em cristal você vai encontrar aqui na Design. Galera, linhas lapidadas também, são vários modelos de cristal da Boêmia, linha da Wolf lapidada também você vai encontrar. Aliás, em cristal da Boêmia você vai encontrar todos os conjuntos. Esse aqui é um conjunto da Boêmia que é sensacional. São 18 taças, 6 taças de champanhe, 6 taças de vinho tinto e 6 taças de vinho branco. São lindas realmente, essas 18 taças em cristal da Boêmia, com liga de titânia, um modelo novo da Boêmia, vem completíssimo, as 18 taças, 10 parcelas de R$ 19,90, é um dos que mais vendem nessa época do ano, esse conjunto com 18 taças da Boêmia. Claro, a linha colorida toda você vai encontrar vários modelos, as cores também você vai encontrar várias linhas, inclusive naquele azul Tiffany, toda uma linha completíssima de taças, copos, jarras, na linha azul Tiffany, os copos inclusive, conjunto com 6 copos, a partir de R$ 39,09. Tem as cores também, tem o vermelho, também nessa época do ano acaba muito rápido, 6 copos vermelhos, também R$ 39,09. Os copos empilháveis também, a linha caldeireta empilhável, economiza muito mais espaço, você vai ter aqui na Design Guedes, você coloca um em cima do outro e você vai empilhando com toda a facilidade, economiza muito mais espaço, R$ 39,90, conjunto com 6 copos, caldeireta empilhável. Você sabia que o lugar mais sujo da sua casa é a esponjinha que você usou para lavar a louça da sua pia? Sem dúvida nenhuma, ela acumula bactéria, por mais higiene que você tenha, ela acumula muita bactéria. A solução é a esponjinha em silicone para lavar a louça e muito mais, ela é muito prática, R$ 9,00, muito mais durável também, R$ 9,90 a esponjinha para lavar louças e muito mais, você vai encontrar aqui na Design Guedes. Também você vai encontrar aquele mini processador, é o mais eficiente, R$ 39,00, é a melhor linha de mini processador, você vai encontrar aquele com a cordinha, é muito prático, muito eficiente, R$ 39,09. A vaporeira também você vai encontrar aqui na Design Guedes, para você fazer tudo no vapor, os legumes todos, você pode fazer no vapor, o peixe, o frango, até o camarão você faz no vapor, é muito mais saudável. Coloca um dedinho de água na panela, você coloca, é muito rápido, muito prático e R$ 19,00 nos centavos, um dos mais vendidos aqui na loja, a vaporeira em aço inox. Claro, você vai encontrar toda uma linha de utensílios aqui na Design Guedes, você vai encontrar toda uma linha de formas de gelo também aqui na Design Guedes, ela é com tampa, que é muito mais prática, não escorre, não fica caindo quando você vai colocar, de encher a forminha para colocar no congelador, é muito mais prática, R$ 9,00 nos centavos, pode ser empilhável também. Tem as linhas das formas em silicone também, você vai encontrar aqui na Design Gallery. As formas de gelo são vários modelos, essa aqui é muito bacana, é com aqueles tubinhos para você colocar dentro da garrafa, você quer gelar dentro de alguma garrafa que você quer gelar diretamente, você tem aqui para você colocar para passar na tampa da garrafa, no bocal da garrafa, R$ 12,00 nos centavos em silicone você vai encontrar. As linhas com os formatos também você encontra, de coração, modelos para chocolate, são várias linhas, a barbatana de tubarão também você vai encontrar aqui na Design Gallery para você colocar a forminha de gelo com formato de tubarão. As linhas todas, cortador de pizza também você vai encontrar no formato de bicicleta também, que é bem legal, vários cortadores de pizza você vai encontrar. Aquela linha para você utilizar, para você cortar cebola, o Gabriel para cortar cebola, com muito mais facilidade você encontra. O saborente para tirar o cheiro das suas mãos, em aço inox, R$ 15,00 e R$ 0,09 com a base, você vai encontrar aqui na loja. Os mexedores todos são vários modelos, você vai encontrar. Aliás, a linha de utensílios é a maior variedade da Baixada de Cista com toda certeza. As linhas das luvas térmicas, já mostrei para vocês, a linha dos premedores de gelo são vários modelos. Aqui também essa peça acaba muito rápido nessa época do ano, principalmente, que é o termômetro culinário para cozinha e muito mais, você pode utilizar com toda facilidade. Você vai encontrar aqui na Design Gallery por R$ 29,90. Isso vai manter suas receitas da forma certa. Aqui também você vai ter o maçarico, é muito prático, o maçarico é muito legal. O maçarico R$ 39,90. O gás R$ 19,90. A maior variedade dos mops, olha, eu levei para usar e é sensacional. A gente usa aqui na loja, inclusive, a gente usa há bastante tempo e é sensacional. Mas a gente usando, tem um conceito bem diferente, que o mop é sensacional, é muito mais prático e você vai encontrar os melhores mops para você limpar a sua casa com toda a facilidade aqui na Design Gallery. Os rodos mágicos também você vai encontrar, são vários modelos. As linhas dos mops também, aquele tira-pelo, você tira o pelo de tudo, do sofá, dos animais, do carpete. É muito mais prático. Limpa, tira os pelos e muito mais. Ele é reutilizável. Basta lavar, secar e você usa muitas e muitas vezes. R$ 12,09. O rec para sapatos também é sensacional, economiza espaço, preserva seus sapatos. R$ 12,09 cada rec para sapatos. Comprou R$ 10 ou mais de R$ 10, você tem 30% de desconto. Também o organizador de camisetas é sensacional, precisa dobrar a camiseta com mais facilidade, se organizar no armário, nas gavetas, até na mala. E até para organizar a papelada é muito mais prático. R$ 39,09 com 10 divisórios que você vai encontrar aqui na Design Gallery. Um presente bacana, as canequinhas em porcelana, com as estampas, as raças de cachorro são vários modelos. Na caixinha de presente, R$ 19,90. Tem várias raças de cachorro para você. Vocês sabem que está muito na moda toda uma linha que é na cor cobre. Você vai encontrar um espreendedor de alho na cor cobre, abridor de latas, aquele múlculo na cor cobre também você vai encontrar. Os utensílios são vários modelos na cor cobre. Uma colher de sorvete que você encontra, descascador, para pastel, de pizza, a espátula. São vários modelos. Ralador também, cortador de queijo também, pá para bolo, batedor de ovos. Para medir batata também você vai encontrar. Medir batata também na cor cobre. Tudo em aço inox. Na cor cobre os grandes também você vai encontrar. Os grandes R$ 19,90. Os menores, a maioria R$ 12,90. Também o apoio para travessos você vai encontrar aqui na Design Gallery. Na cor cobre R$ 15,90. E até o porta utensílios ou porta talheres você vai encontrar na cor cobre R$ 39,90. E as tábuas de corte você vai encontrar com formato de campo de futebol ou no formato de bola, é muito bacana, R$ 29,90 cada peça. O melhor preço do Brasil, talher Laguna Tramontina em aço inox. As facas são forjadas. Pesquise aonde for. O melhor preço do Brasil pode ser a faca de mesa, o garfo de mesa, a colher de mesa ou a colher de sobremesa. R$ 3,90 cada peça é um grande sucesso. O melhor preço do Brasil, talher Laguna Tramontina. E toda a linha de potes você vai encontrar aqui na Design Gallery. A maior variedade dos potes de acrílico são vários modelos. Os potes em vidro também são várias linhas. A maior variedade, Design Gallery. Atenção do Garantina Marechal Deodoro, número 98, coração do Gonzaga. Muitas horas de somente pra você. Também nas redes sociais, número 3, próximo Conselho Nebias. Você pode ver esse vídeo e os vídeos anteriores no YouTube. Pode ser colocar vitrine, Design Gallery e muita novidade, muita coisa de Natal. Aproveite as promoções, Design Gallery. Aproveite as promoções, Design Gallery e muita novidade.